fechou o carro aí galera agora a gente vai dar um presente pro véio da lancha e minha mãe né amor vamos lá dar um presente pro véio da lancha e pra foguinho agora vamos lá mais dois vamos dar juntos nossa agora tem dois aí ixi o que vocês estão dançando vamos amor, tá aberto ó a mãozinha dela ó meu Deus do céu agora tem dois não vai não vai não vai não vai, é a Ana é a Ana esse é o bento, aquele é o jumento é é a Ana é a Ana entra a Ana é a Ana é a Ana é a Ana eles estão colocando fogo nos dois não pode, não pode aí ó vem aqui dentro ó vem ó pai ó ó parou, 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 parou eles brigam então eles não vai deixar ó deixa eles trancados vem aqui dentro que eu quero falar um negócio pra vocês não eles não vai deixar falar que eu vou ficando aqui com eles hã? é mais claro é? lá dentro? ó o pescoço ó então vai lá Isabela ó dá o presente pro véio da lancha e pra foguinho é é é é aí aí é de vocês dois é de vocês dois nossa Deus abençoe não e você vai ver você vai ver tem que dividir Deus abençoe ai Bela meu Deus vamos começar com a minha coisa e aí nossa você já vai começar com a minha guardiana eu falei que é pra você tomar leite cedo viu nossa que linda risa hã? é nossa meu Deus do céu que espiro é esse? hã? ele tá com alergia dos cachorros é tá com alergia de tudo ah xícara que linda cuidado quero agradecer oh Guilherme e Isabela pelo presente muito obrigado agora a gente agora a gente quer o nosso a gente quer o nosso agora presentear nosso quer o nosso? tem que dar sem esperar nada em troca hã? ó Deus abençoe como é que é isso ai ó é uma xícara e a barrinha ó a xícara ó ó ó como é que é ó a caneca aqui é Adriana segura ai né ó vamos mostrar o que que é isso aqui ó você abriu perto da Rebeca? nossa agora vai acabar tudo Ana, vamos começar agora a comer? Não, porque ela já comeu o dia inteiro Ela já comeu Um mês Olha Ô pai, coloca assim Coloca assim pra pegar na boca Quando eu namorava, nós trocava house Vamos trocar chocolate Não, não, coloca o chocolate na boca Vamos ver, pra pegar Assim, ó Vai, ó Olha A última vez que ele deu um beijo Acho que foi há uns 10 anos Foi quando eles trocavam house É verdade Você que pensa, meu filho E aí, Isabela, e agora? E o meu? E o seu? Tá lá em casa Você comprou pra mim também? Lógico que eu comprei Eu também comprei Então depois a gente vai trocar Nós vamos trocar? Vamos Comprei pra Lana O negócio? O Necome Tá gostoso? Nossa, eu tô com nervia Sonha só Ele vai dar outro espirro Ele vai dar um Ele vai dar outro espirro, ó Ó Olha, Isabela Ele vai dar outro espirro Tem que tomar um tchau na arte pro pote Tem dois bens Alô Tem dois bens Vai Vai Namorando Tem dois bens Então tá bom Se vocês gostou É isso que importa Dá outro espirro Dá? Dá um espirro Isso aí, galera Presentinho Chocolatinho deles, né, Bela? Uma lembrancinha, né? Uma lembrancinha Você gostou? Nossa Pelo amor de Deus Ô, Foguinho, você gostou? Também Deus abençoe Você e a Isa O casal Cote Então tá bom, né, então Deus abençoe e multiplica Agora eu tô esperando o meu Calma que nós vamos trocar o nosso Tá bom? Tá bom Tchau Tchau Tchau